Aí, final da MT-07 da Loja, nosso amigo Daniel aí tá me dando o guizu da moto. Ficou com o Instagram agora ali, ó. Vem aqui ó. Tudo bom, entendeu? Vamos iniciar. Tá ligado? Dá uma ferradinha aí pra gente sair de ligar. Tá ligado. Olha lá em cima. Lholde lá em cima. E aí! Olha lá em cima. Obrigada. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.